Agora vou lembrar a Xabela Vargas, a grande Xabela Vargas, que morreu há 8 anos, no dia 5 de agosto, com uma cantiga que se chama Pensa em Mim. Se tens um longo penar, Pensa em Mim. Se tens vontade de chorar, Pensa em Mim. Já vês que eu venero Tua imagem divina. Tua boca infantil, Que já foi tão minha, E me ensinou a pecar. Pensa em Mim. Quando sofrer, Quando chorar, Também pensa em Mim. Quando quiser Tirar Minha Vida, Não me quero, Para nada, Para nada me serve sem Ti. Pensa em Mim. Pensa em Mim. Pensa em Mim. Quando sofrer, Quando chorar, Também pensa em Mim. Quando quiser Tirar Minha Vida, Não me quero, Para nada, Para nada me serve sem Ti. Pensa em Mim. 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 Pensa em Mim.